Todos os meses, milhares de medicamentos são destinados aos aterros sanitários. No caso de Pato Branco, vai para dois vizinhos. Essa classificação, que chamam de classificação B, que tecnicamente é para a parte de descarte, ele vai para aterro sanitário, resíduos químicos, esse aqui vai para aterro sanitário. Não é incinerado, então a empresa tem os aterros adequados. Recentemente, a Secretaria de Saúde de Pato Branco realizou a coleta de medicamentos. Só naquele dia foram 40 quilos, mas por mês passa de 100 quilos, o que chega na central de abastecimento farmacêutico. De uma forma, assim, é positivo que a população está trazendo para a gente essa medicação para que seja feita a forma correta no descarte. Porém, é um pouco assustador o volume que está vindo, sabe? Eu penso que em torno de 150 quilos por mês, que é a quantidade que se descarta, isso é uma média. Às vezes pode dar uma variação tanto para mais ou menos, mas eu vejo que é um volume muito grande. Não precisa esperar uma campanha de coleta de medicamentos. Você pode levar o medicamento vencido aí na unidade de saúde do seu bairro, que a equipe dará o destino. Que no final ele vem aqui para nós, aqui na CAF, onde é classificado, e daqui então ele parte para a empresa responsável pela coleta e o descarte final desse medicamento. Na farmácia central tem um espaço identificado para depositar os medicamentos em desuso. O que é preciso chamar a atenção também é para o uso racional e consciente dos medicamentos. Deve tomar o medicamento principalmente com a orientação, com o receituário do médico, dentista, enfim. E se tiver alguma dúvida, nós, os farmacêuticos, tanto do SUS ou qualquer farmacêutico da rede privada, pode orientar o usuário que faça o uso correto desse medicamento, evitando desperdício, fazendo com que o tratamento seja feito da melhor forma possível e que o usuário, o paciente, possa resolver seu problema dentro das condições orientadas pelo médico e o farmacêutico. Deixar de fazer o tratamento completo conforme foi prescrito também é um problema. Muitas vezes o paciente acha que o medicamento já fez o efeito e está bom, não tomou todo o medicamento necessário e já interrompe o medicamento ou acaba pensando que não está fazendo efeito e para de tomar e vai procurar por conta própria outras alternativas que também acabam no desuso desses medicamentos e não tendo um resultado como esperado. Tomar medicamento vencido, nem pensar. Nunca se sabe qual o efeito colateral, muito menos descartar no lixo comum. Lixo doméstico, muitas vezes as pessoas jogam no vaso sanitário, na pia da cozinha, enfim. Essas alternativas, muitas vezes, acabam parando em mananciais. A própria água que a gente consome no município acaba ficando contaminada por esses resíduos químicos, que são esses medicamentos, né? Então isso acaba sendo nocivo para a própria população, né? Que descarta esse medicamento de forma incorreta. Alguns insumos, obrigatoriamente, precisam ser colocados em pets antes de levar até o ponto de coleta. Insumos de insulino dependente que são descartados em garrafas pets é uma maneira segura, evitando tanto para eles quanto para nós que fazemos a separação, a classificação para que vá para a empresa coletora. Então eles vêm embalados em garrafas pets, fica de uma forma segura, evitando porque normalmente são pérfuro cortantes, agulhas, lancetas, que são materiais utilizados para testes e aplicação desses insumos.